Alô Nação Regueira do Brasil! Aqui quem fala é Mr. Dori Edson, estúdio produtora BR Comunicações. Final de ano, muitas novidades pra você, DJs e donos de radiola. Músicas nas vozes nacionais e internacionais, nas melhores vozes do reggae mundial pra você. Estúdio produtora BR Comunicações. A mídia é a alma do sucesso! Minha confidence. It's so hard for me I'm not an island And I need you here Close by my side Being in my way Never forget I want you to be mine